12 horas e 38 minutos, vambora falar da promoção Tupi. Supermercados Tupi em parceria com a Avancar. A Tupi Supermercados em parceria com a Avancar realiza a promoção de aniversário um ano de supermercado grátis. Já foram presenteados 100 vales compras no valor de 50 reais. E amanhã serão sorteados 3 cartões Avancar para você utilizar durante um ano inteiro no Tupi Supermercados. A Tupi Supermercados fica localizada na Avenida Brigadeiro Hilário, Burjão, número 189, no Tancredo Neves, ali na entrada do Fuxico, em frente à Feira do Mutirão. Vem fazer parte dessa super promoção? Use o seu cartão Avancar na Tupi Supermercados, porque com ele você só tem a ganhar. Olha só, gente, você está vendo aí desde o início do programa que a gente tem falado sobre o desenrolar do caso Flávio Rodrigues. E agora pela manhã, um dos suspeitos, o ex-policial militar, Mike Teixeira, se entregou à polícia e parece-me que está vindo do Rio de Janeiro também um outro suspeito considerado já foragido, Alejandro Valeico. Nossa equipe de reportagem está distribuída nos dois endereços. Está tanto lá na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros e também lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde o Alex Costa está nesse momento junto com o delegado Paulo Martins, que o delegado Paulo Martins também se dirigiu até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para poder receber supostamente o foragido Alejandro Valeico, que também parece ser um dos suspeitos ali envolvidos nesse grupo que foi preso pela morte do Flávio Rodrigues, que foi encontrado na segunda-feira com várias perfurações e o corpo dele foi encontrado por duas crianças lá no Tarumã. Você acompanha a imagem, inclusive, também do Vitório Delgado, esse senhor de 67 anos que também foi preso. E do outro lado, Alejandro Valeico, nessa foto, que parece me estar chegando nesse momento do Rio de Janeiro e o delegado Paulo Martins foi recebê-lo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Com a prisão dele, prisão temporária, não é uma prisão preventiva, com a prisão do Alejandro Valeico, todos os envolvidos estão nesse momento sob a custódia da polícia e a polícia tem as informações necessárias para fechar toda a questão e chegar a uma conclusão. Segundo algumas informações, hoje, às 3 horas da tarde, haverá uma coletiva, a imprensa, dando informações sobre o caso. A Bárbara Mitoso tem alguma outra informação para trazer para a gente? Nesse momento, não, mas encontra lá na Delegacia de Homicídios e Sequestros aguardando informações da Delegacia e a gente acompanha também. Outros detalhes sobre esse caso você pode obter às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Fiquem ligados na programação da TV em Tempo, SBT Amazonas. Olha só, gente, todos nós sabemos que o tratamento contra o câncer é difícil e é doloroso. E para amenizar essa dor, um grupo de mulheres que já superou a doença criou o projeto Cura Terapia. Elas levam aos pacientes palavras de conforto, apoio e tem até música para descontrair e levar esse momento que é tão difícil com mais leveza. Vamos ver. Essas lágrimas não são de tristeza. Pelo contrário, elas simbolizam conforto. Aos 37 anos, Dorimar encara o câncer pela segunda vez e faz tratamento neste hospital na zona centro-sul da capital. E depois de 3 anos, eu já tinha refeito a mama novamente e apareceu um outro tumor, só que primário. Os médicos não consideram uma recidiva, né? E aí eu fiz mastectomia. Mesmo com a rotina puxada do tratamento, ela continua trabalhando e fazendo algumas tarefas domésticas. E o que mais gosta é da companhia dos filhos. Ontem mesmo tive uma cena com ele, ele estava chorando, ele toca violão, né? Ele fez uma música para mim e chorando muito, né? E aí a gente abraçou. Para dar conforto a Dorimar e outras pacientes que lutam contra o câncer, um grupo de mulheres que já superou a doença criou o projeto Cura Terapia para levar apoio e esperança. Elas conversam, dão uma palavra de carinho e ainda cantam. Esse momento é tão importante quanto os tratamentos e medicações, elas se reúnem para trazer alegria e esperança para quem ainda faz o tratamento. Isso contribui para a recuperação de cada uma. Aqui não tem espaço para tristeza, só alegria e esperança de viver. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. A gente viu que durante o tratamento delas, a tolerância ao tratamento foi muito melhor. Com menos efeitos colaterais, atitudes mais positivas, mais otimistas. E o que a gente fica alegre de ver, todas juntas, que na época que elas fizeram o tratamento todas sem cabelo, agora todos com cabelo e continuando a mesma animação de sempre. Uma das coordenadoras do grupo é a Adriele. No ano passado, foi diagnosticada com câncer de mama. Ela descobriu fazendo o autoexame. Depois passou a fazer quimioterapia e em menos de um ano superou a doença. Mas ela afirma que esse é um período bastante delicado. Quando tu descobre a doença, parece que teu mundo acabou. Tu vira, teu mundo vira. Hoje tu estava super tranquila, amanhã tu já tem todo aquele protocolo de toda quinta-feira fazer aquela quimioterapia, de toda aquela semana exame de sangue e tomar aquela quimioterapia. Todo mundo realmente vira de cabeça para baixo. Esse contato com vivências semelhantes, especialmente de quem já venceu a doença, pode ajudar a fortalecer o caminho até a cura. E claro, o apoio da família é essencial. Mãe, você vai ficar linda careca, vai ficar linda, maravilhosa. E isso encheu meus olhos de alegria, entendeu? Quando eu olhei nele e vi que ele precisava de mim, e aí encarei a doença. Mas tenha fé que tudo vai dar certo e vai dar certo. Eu já passei pelo primeiro, vou passar pelo segundo, espero não passar pelo terceiro. E se tiver que passar, a gente está junto também. Faz muito tempo que o câncer era aquela doença e faz muito tempo que o câncer era considerado uma doença fatalista, uma doença que ninguém sobreviveria. Hoje o câncer, se descoberto com muita antecedência, tem cura. Tem cura sim. Então a gente precisa sempre antever todo esse caminho. Fazer os tratamentos, fazer os cuidados e principalmente ter esperança. A esperança move montanhas, porque não pode curar uma doença. Então vamos sempre acreditar num dia que vai ser muito melhor depois, tá? São 12 horas e 45 minutos, eu vou encerrando o nosso programa da comunidade. Não se esqueça de continuar ligado na programação da TV em Tempo, nossos boletins durante o dia e também às 6h15 com o Jornal em Tempo. Tchau, gente. A gente se vê na segunda-feira. Fique agora com a Socorro Sampaio, não fala Amazonas. Fala Socorro!